Olá pra você que tá com a gente pela Rádio Difusora TV, nas multiplataformas e também na rádio M1140. Aconteceu na manhã dessa sexta-feira o sorteio de prêmios do Natal recheado da São Vicente Prever. Isso mesmo, estamos aqui na São Vicente Prever. Acabou agora há pouco o sorteio, nós estamos com a Fernanda e ela vai falar do nome dos sortudos para os principais prêmios dessa manhã aqui nesse ano de 2022. Fernanda, seja muito bem-vinda, vamos falar o que ganhou e qual o nome do ganhador. Tudo bem, a lista vai estar disponível nas filiais e no centro funerário, tá? A titular Maria das Neves da Silva e o prêmio foi o Ferro de Passar. A titular Marizelle Aparecida Binato, o prêmio a Chapinha. Titular Nilson Luiz Gomes, o prêmio Chapinha. Titular José Vitor Rodrigues, o prêmio Chapinha. Titular Julieta Santana de Souza, o prêmio Tanquinho. Titular Juvair Sino, Correia Leite, o prêmio Ventilador. Titular Laudelina Irino de Souza, o prêmio Churrasqueira Elétrica. Titular Luiz Carlos Assumpicão, o prêmio Secador. Titular Luiz Carlos Manfio, o prêmio Ventilador. Titular Luiz Antônio da Silva, o prêmio Chapinha. Titular Ivanete de Arruda Laiola, o prêmio Chapinha. Titular Isaías da Silva, o prêmio Sanduicheira. Titular Jaime José dos Santos, o prêmio Chapinha. Titular Jamil Carlos Dias, para o prêmio Ferro de Passar. Titular Joel Teroso, o prêmio Jogo de Panela. Titular José Carlos Mazini, o prêmio Liquidificador. Titular José Cornieri, o prêmio Secador. Titular José Florentino de Melo, o prêmio Liquidificador. Titular Fernando Machado Barreiros, o prêmio Jogo de Panela. Titular Francisca Salome, de Jesus João, o prêmio Jogo de Panela. Titular Gisélia Upertino Duarte, o prêmio Liquidificador. Titular Iracy Gonçalves de Souza, o prêmio Fogão. Titular Iraí Correia Leite, o prêmio Aspirador. Titular Isabel Lázaro Camolesi, o prêmio Sanduicheira. Titular Arthur de Oliveira, o prêmio Chapinha. Titular Aurora Aparecida Antunes Rocha, o prêmio Ferro de Passar. Titular Benedito Machado, o prêmio Sanduicheira. Titular Benedita Zupa Correa, o prêmio Jogo de Panela. Titular Edna Pereira de Farias, o prêmio Sanduicheira. Titular Elizabeth Aparecida de Oliveira Melo, o prêmio Churrasqueira Elétrica. Titular Elizabeth Correia Soares Tasso, o prêmio Micro-Ondas. Titular Elpidio Costa dos Santos, o prêmio Ventilador. Titular Ercília Quirino da Silva, o prêmio TV Smart. Titular Abissai Rezende da Silva, o prêmio Ferro de Passar. Titular Adelino Pinto de Souza, o prêmio Secador. Titular Adriana Cristina Pires Rial, o prêmio Sanduicheira. Titular Aloísio Soares de Melo, o prêmio Ferro de Passar. Titular Alonso Aparecido Sanches, o prêmio Notebook. Titular Alzira Passarelli Verne, o prêmio Secador. Titular Antônio Carlos Stabielle, o prêmio Tanquinho. Titular Aparecida de Fátima Begoso, o prêmio Chapinha. Titular Orlanda Castilho Matos, o prêmio Chapinha. Titular Osmar Modesto da Silva, o prêmio Bicicleta. Titular Paulo de Oliveira, o prêmio Liquidificador. Titular Roseli Rodrigues, o prêmio Sanduicheira. Titular Terezinha Rotirotti, o prêmio Sanduicheira. Titular Uraci Inocencio de Carvalho, o prêmio Ventilador. Titular Valdinei da Rosa Lima, o prêmio Geladeira. Titular Vera Lúcia Bassan, o prêmio Chapinha. Titular Zilda Barbosa, o prêmio Ventilador. Titular Zildevan Siqueira Gil, o prêmio Sanduicheira. E a retirada do Chester do Peru vai até o dia 23 do 12. É no Mercado Plus, o Avenida. E primeiro tem que vir até a empresa aqui a 9 de julho para retirar o cupom. Isso para quem ganhou o Chester do Peru. Quem ganhou aqui os itens que foram enumerados, pode vir retirar aqui na loja 9 de julho. Isso mesmo. E tem que tirar uma foto também, os ganhadores. Vamos falar então. Para quem está nos assistindo, quer acompanhar ali, é só entrar em contato aqui com a São Vicente Prevê. Isso, está vindo aqui que a gente vai estar disponível as listagens. Tá bom, agradecendo a Fernanda aí. Aconteceu então nessa sexta-feira o sorteio aqui. E está aqui, Natal recheado, mais de 60 prêmios para você da São Vicente Prevê. Você é o ganhador, vem aqui na sede, na Avenida 9 de julho, na cidade de Assis.